Zodíaco de David Fischer. Vale a pena? Cara, vale a pena pra caralho. Podemos encerrar o vídeo. Pronto, vai assistir. Tô brincando. Meu nome é Thuliz Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e hoje, no Vi na Netflix, eu tô dando uma diquinha de um filme muito foda do David Fischer, por isso que eu tô até caracterizado como se eu fosse um jornalista, que é o Zodíaco. O Zodíaco, ele conta a história real de um assassino que até hoje permanece com o caso aberto em alguns lugares lá nos Estados Unidos. E o filme, ao invés de ser aquela coisa de desvendar a identidade do assassino, é um filme que trabalha mais a questão da obsessão e como os três homens, os três protagonistas, o Jake Gyllenhaal, o Mark Ruffalo e o Robert Downey Jr., eles deixam a vida deles ser influenciada por esse caso. O Gray Smith, que é vivido pelo Jake Gyllenhaal, inclusive escreveu o livro no qual o filme é baseado. Por isso que algumas coisas assim acabam a apender, né, pra mostrar ali a identidade do suposto assassino, mas não necessariamente é a grande pegada da obra. Então, partindo dessa ideia, a gente já tem ali todo o escopo de um filme de suspense com muita tensão. Por quê? O David Fincher, ele é um diretor que sabe construir muito bem esse clima frio nas obras dele. E o Zodíaco não é diferente. A gente assiste ele já sabendo que, cara, é um filme do David Fincher e a gente pode estar preparado aqui pra qualquer coisa. E isso é até algo muito interessante. Afinal de contas, exatamente por ser um filme do David Fincher, o diretor que ali, anos antes, né, lá em 96, 95, sei lá, comandou o Seven, a gente vai assistir um outro filme de psicopata dele achando que, cara, vai ser tão violento quanto o Seven. E não é isso que acontece. A gente tem pouquíssimas mortes e a pegada do filme não tá, como eu disse, na questão da revelação do assassino. Mas em si, como esses três caras ficam totalmente transtornados, perdem a vida pessoal, a vida profissional, tudo por conta da obsessão deles em descobrir a identidade do assassino. Se você gosta de filmes tensos e tá preparado pra ver um filme no qual você não tem tanta ação, é um filme mais que trabalha aqui na mente, tenho certeza que o Zodíaco é a pegada e você vai gostar bastante. Não é à toa que eu tô indicando ele aqui no Vina Netflix, que é a nossa indicação de filmes disponíveis lá na plataforma de streaming. Espero que vocês curtam e que assistam o filme, que inclusive ganhou uma edição nossa no 365 filmes em um ano. Vai tá em algum lugar aí na tela, vai tá na descrição. E tem a crítica também publicada lá no Cinema de Boteco. Então se você quer saber se é bom, é bom pra caralho. Corre atrás, vale muito a pena.